E aí, galera, desbloqueou aí mais um item grátis diário pra você estar pegando aqui no mapa, né, Nars Color Quest. Link do mapa na descrição, tá? Vem aqui, olha, no presentinho, tá? E tá aqui, ó, o óculos de nuvem, só clicar e pronto. Vocês têm até as 21 horas, né, do dia 5 do 9, 2022, pra estar pegando, ó, até aqui, né, 24 horas. Depois disso não dá mais pra pegar, tá bom? Então corre aqui, vem aqui e resgata o seu, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né, que tenha ajudado vocês. E até a próxima! E aí E aí E aí